Tô maquiada, eu resolvi fazer aquela maquiagem azul, que eu já gravei tutorial pra você, porque ontem eu fiz essas mechinhas azuis, que não dá pra ver muito aqui no vídeo, e o meu look tem azul, e a minha bolsa que tá ali também tem azul. Então eu resolvi fazer a maquiagem azul pra ficar toda azul, entendeu? E eu fiquei pronta meio rápido, porque eu pretendo sair daqui meio dia pra chegar lá na casa da Nina e encontrar as meninas pra depois ir pra festa, mas eu preferi já ficar pronta do que de última hora esquecer de alguma coisa, então eu já tô arrumando tudo agora pra depois viajar. Lembrando que também eu não vou gravar vlog durante a viagem, primeiro porque eu vou tá viajando e dirigindo, e porque eu morro de medo de me perder, então eu vou tá o tempo todo no celular com o ex ligado. Então é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu vim aqui agora conferir o carro, pra ver se tá tudo ok, porque eu sou cheia dessas, né? Então eu tô aqui no carro, eu vou conferir tudo, se tá tudo certinho, se eu não tô esquecendo nada, se tem gasolina, se tem água, as coisinhas chatas que eu sempre esqueço, e eu não posso esquecer hoje porque eu vou viajar, e eu confesso que eu tô morrendo de medo porque eu nunca viajei sozinha. Ok, é pra perto, é Itupeva, mas eu nunca peguei estrada sozinha, então eu tô meio tensa assim, e espero que dê tudo certo. E chegando lá eu gravo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Gente, já tava tão nervosa que eu errei duas vezes a entrada, aí fiz o retorno pra São Paulo, aí fiz o retorno pra Campinas, aí fiz o retorno pra São Paulo, fiz o retorno pra Campinas. Gente, eu me perdi tanto, eu sei que é normal me perder, mas eu já tava em choque. Bom, acabei de entrar no condomínio aqui da Nina, e ainda tem mais um pouquinho de chão pela frente, quando chegar lá eu mostro pra vocês, mas eu queria dizer que eu estou aliviada de ter entrado no condomínio dela, porque eu já tava nervosa, não sabia onde eu ia parar, gente! E é isso! Pode terminar de comer, amiga! Gente, só pra dizer que eu cheguei bem salva, eu me perdi um pouquinho, assim, mas senão não seria eu, né amiga? E tô aqui na casa da Nina já, tá rolando um churrasquinho... Boy secreto, tu que é o churrasqueiro! Cíntia! Oi! Que é isso! Saudade, amigo! Tem nuggets! Não tem! Eu vou fazer nuggets só pra você, então tá! E aí, que ela vai ganhar lá! Asi faranou a prajada! A gente tem que ir embora! O que você queira... A gente vai repetir, né? Gente, olá. Nós somos o Capitão Zeferino, nosso canal. Fran e Paulo. Tudo é Capitão Zeferino. É um blog de casal, fotógrafos. E a gente divide um pouquinho de moda, de lifestyle e... Já vem aparecer. Arrasou. E a Jé foi adotada. Super. Ai, que gente linda. E é isso. Daqui a pouco a gente tá lá na festa da Nina. Pra curtir. Ela vai mostrar tudo pra vocês. E ela vai notar o cajado. Gente, tô colando os cílios da galera aqui. A Fabi tá ali. Já colei o dela. Oi. Salvador da Pátria, gente. Salvador. Olha o meu também, ó. Gente, é todo mundo aqui se arrumando. A Kel. Oi. As meninas aqui. Ai, eu também. A Raquel é o meu olho. Tipo assim. A Jé gravando. Todo mundo chama de Kel. Eu achei massa. Gente. Se maquiando. Deusa. A Cintia. A Vanessa. Eu ia falar, tipo... A Vanessa. Esse é o quarto mais tranquilo, né, gente? Não posso ficar linda. Olha isso. Só ruiva linda. Olha, agora tem dois dias ruiva. Deixa eu tirar uma foto. É verdade. A gente tá mais comigo uiva, tá? Eu tô morada. Eu passei uma semana a ruiva, eu acho. Caraca, mas ela ficou muito fria. É um pouquinho de qualquer cor. É um doura. Ai, gente. Esse cabelo tá muito bonito. Vlog. Uhul. Já tá todo mundo pronta, gente. Depois de muito tempo. Partiu festa da Nina. Sim. Estamos indo pra festa da Nina. Tá todo mundo pronto. Olha. É engraçado, gente. Todo mundo pronta. Maguinha. Vou tomar uma aguinha antes de partir festa. Cadê? Eu quero que eu te leve. Dêem oi aí. Oi. Oi, todo mundo. Estou aqui no vlog pro meu canal Mentira. O canal da Taminha. A gente tá indo pra onde? É o que mando. Pra onde? Pra onde? Nina. Festa da Nina. Festa da Nina. Hoje o pessoal tá muito musical. Tá muito? E temos Tami no volante. Constante. Mais ou menos. É só não ter uma rotatória que tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, eu falei pra ela. Amiga, tem duas dentro do condomínio. Não se perca. Eu não perdi pra mim. A festa. O que você já está fazendo? Bebendo. A festa. O que você já está fazendo? A festa. A festa. A festa. A festa. O que é que tem? Chocolate, coco, morango e maracujá Chocolate Obrigada Então, né? A boca está rasgada A boca está cheia Tomaram um ar Tomaram uns bons drinks Uns bons drinks Pode levantar Deixa quem está aqui Linda Vamos lá Tchau, tchau. 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 Um cobre meio dourado. Achei o máximo. Veio esse. Veio um esmalte. Também ainda não testei nenhum esmalte da Vult. E veio um batom mate. Adoro. Foi uma festa pra 200 pessoas. Ela disse na hora que ela tava fazendo discurso. Ela falou que foi uma festa pra 200 pessoas. Então, eu me senti muito bem de estar ali. Me senti muito feliz de estar lá. De ser uma das 200 pessoas que pôde estar lá. Então, achei assim o máximo. Amei conhecer as pessoas que eu assisto. A Jana, que eu tenho amor por ela. Eu assisto demais. A Jana, a Evelyn, assim, entre outras. E também estar com a Jé, né? Que é minha amiga. E é isso. Eu amei a festa. Nina, você é um amor de pessoa. Eu amei te conhecer também. A sua festa tava tudo incrível. Tudo incrível de verdade. Parabéns pelo seu aniversário. E pelo 1 milhão de inscritos. Que venham muito mais, tá bom? Um beijo. E pelo 1 milhão de inscritos. 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 E pelo 1 milhão de inscritos.